Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender essa coisa linda aqui, eu espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar uma tesoura isqueiro, esse aqui é tubo de strass, ou é tubo de paetê, acho que é paetê ou strass. Mas com qualquer um dos dois dá pra fazer, tanto tubo de strass como paetê. Cola quente, eu vou usar uma fitinha número 2, vou usar um bico de pato, esse aqui, ele é de 5,5, bico de pato de 5,5. Eu vou usar esses pontuzinhos aqui, ó, de tecido, aqui é de 1,5 mm, ele é bem pequenininho. E eu já cortei aqui, ó, os pedacinhos, vou usar também pedacinho de feltro e 4 pedacinhos de cores diferentes do tubo de strass, pra fazer essa coisa linda aqui, ó, olha só. Eu vou usar um pedacinho de feltro, ó, eu não vou nem cortar o feltro, porque eu vou fazer, eu vou vir com meus pedacinhos de tubo de strass e eu vou colar aqui no feltro. Então, eu vou falar os tamanhos pra vocês. O minozinho vai ter... Cadê o minozinho? O minozinho tem 4 cm, 4. Um outro com 5. 5 cm. O outro com 6, ó, 6 cm. E o outro com 7 cm, ó, 7. Pronto. Vamos pegar aqui. Eu vou pegar o pedacinho menor e vou fazer assim com ele, ó. Vem com a cola quente, ó. Passo cola quente aqui. E eu venho aqui, ó. Ó, eu vou esperar aqui só um pouquinho. Pra colar. Eu gosto de deixar passando um pedacinho aqui de feltro, porque quando eu for colar os pomponzinhos, fica mais fácil. Então, eu prefiro deixar assim. Pego agora o outro pedacinho. Vou passar aqui a cola, ó. Ó, passa a cola. E vou vir aqui, ó. Ó. Colo aqui. Vou pegar agora... Vou fazer a mesma coisa com o outro pedacinho, ó. Passo a cola. E venho aqui, ó. Seguro bem assim, ó. Eu tô tentando lembrar o nome. Eu não tô conseguindo lembrar o nome dessa pecinha, gente. Pra falar a verdade, eu não tô conseguindo lembrar. Mas vocês vão... Depois eu deixo o nome lá pra vocês. No título do vídeo. Porque eu tô tentando lembrar e não tô conseguindo, não. Só sei que é uma coisa linda. Ó, eu venho com o outro aqui. Segura um pouquinho. Aqui eu vou cortar essa pontinha maior, tá vendo? Eu vou cortar ela. Pronto. Deixa ali pra secar um pouquinho. E vamos aqui no bico de pato. Eu gosto de colar com a cola de silicone líquida. Mas eu não tô com a minha aqui. Eu vou colar com cola quente. Mas eu prefiro silicone líquida. Pra encapar o bico de pato. Agora eu vou segurar aqui, ó. Vou medir aqui e vou cortar. Aí eu venho aqui. Passa aqui a minha colinha. Pronto. Deixo aqui no cantinho. Agora vamos aqui cortar. Essa fofura que eu continuo sem lembrar o nome. Aqui é porque eu sou muito exagerada. Não consigo deixar as pedaços assim grandes, né? Eu vou cortar aqui. Aí eu vou vir com o isqueiro e vou ajeitar aqui, ó. Ó, tá vendo? Fica certinho. Bem certinho. Não vou cortar o feltro agora. Vou cortar assim porque eu vou colar agora o pompom, né? Vou colar o pompom aqui. Aí eu venho aqui assim, ó. Passo cola. Cola o pompomzinho, ó. Passo a minha colinha aqui. E vou cortar agora. Aí eu achei a coisa mais linda no mundo. E agora vamos colar aqui na beca de pato. Ó. Eu vou colar aqui. Passa a minha colinha. Ó. Vou pegar um pedacinho do feltro. Pode ser esse daqui mesmo, ó. Deixa eu ver. Pode ser. Eu vou só acertar aqui, ó. Eu vou acertar essa pontinha. Vou vir aqui. Ó. Agora é só esperar um pouquinho pra... Pra colar. Passa aqui um pouquinho, né? Pronto. Eu achei que ficou lindo. Olha esse outro que eu fiz também. Beca de pato. Esse aqui eu não coloquei nada. E esse também. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado.